369 dias depois, o Neymar voltou a jogar futebol e voltou num jogo insano. Al-Ain 4, Al-Ilau 5, jogo válido pela Liga dos Campeões da Ásia. Lembrando, o Al-Ain é o atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Foi o time que acabou com a invencibilidade de 34 partidas seguidas, ganhando do time do Jorge Jesus. Então era um jogo grande, com muita tensão, valendo muita coisa. E que entregou tudo, tá? Mas vamos a Neymar. Neymar entrou aos 77 do segundo tempo, ou seja, faltavam 13 minutos pra acabar o jogo. Mas os acréscimos, o Neymar ficou em campo 27 minutos. Nesse meio tempo aí, muita paralisação, cartão, pênalti. Inclusive, o Al-Ilau ficou com um jogador a menos, o que obrigou o Neymar a correr mais, talvez, do que o previsto. Mas a avaliação é positiva dessa reestreia no futebol profissional, depois da lesão mais grave que o Neymar teve na carreira. O Neymar não tirou o pé das divididas, mostrou confiança em procurar, em buscar jogo. Teve alguns conflitos físicos durante o jogo e mostrou ali uma dinâmica interessante pra quem ficou tanto tempo parado de uma cirurgia complexa, como é ligamento cruzado do joelho. Quase fez um gol com a perna canhota numa tabela com o Mitrovic, ou foi com o Milikovic Savic. Muito, passou muito perto a bola do Neymar. Deu caneta, driblou, puxou contra-ataque, fez vários desmarques. E eu acho que pra esse momento, o interessante é entender a dinâmica do jogo pra quem ficou tanto tempo parado. E, de novo, não era um jogo qualquer. Era um jogo contra um adversário difícil, contra o atual campeão da competição, a Champions Asiática. E o Awilau, obviamente, com mais talento, tentando propor o jogo. O jogo começou um pouco maluco ali, até com o Awilau sem conseguir ter a posse. Mas tomou um susto, um gol anulado logo no comecinho. Mas aí conseguiu abrir uma vantagem de 3x1 logo no primeiro tempo e tal. E no segundo ficou essa insanidade completa até terminar o 5x4. Um placar curioso, porque uma grande atuação do Neymar, um jogo marcante na história do Neymar, é exatamente um 5x4 na Vila Belmiro, entre Flamengo e Santos. 5 para o Flamengo, 4 para o Santos, um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2011. Mas voltando para o presente e olhando para o futuro que está logo aí. Dá para o Neymar já ser convocado? A convocação do Dorival é agora dia 1º de novembro. Por enquanto, o Neymar, por questões de inscrição, ele só pode jogar a Liga dos Campeões da Ásia. O próximo compromisso do Al-Ilau é dia 4. E aí, basicamente, depois já vem os jogos da seleção, que será dia 14 e dia 19 de novembro. Então, o Neymar terá pouquíssimos minutos em campo até o próximo jogo da seleção. E ele teve essa apresentação aí para ver se convence o Dorival à convocação. Eu arrisco a dizer que qualquer outra seleção que tivesse um cara completamente descolado dos outros, do ponto de vista de talento, como é o Neymar, que passasse um ano parado e voltasse com uma movimentação interessante, e ele já está apto, tá? Ele está 100% apto para jogar. Tanto que ele foi relacionado e entrou num jogo à vera. Num jogo tenso, inclusive, que não estava resolvido para o Al-Ilau. Então, ele está, clinicamente, fisicamente, mentalmente, ele está apto para jogar futebol. Ou seja, ele está apto para ser convocado. Qualquer fora de série, de seleções pelo mundo aí, que tivesse apto a ser convocado, e que representasse o que o Neymar representa para a sua seleção, eu tenho poucas dúvidas que esse alguém seria convocado. E aí, a questão é, o Dorival vai fazer? O Brasil vem de duas vitórias na data FIFA, coisa que não acontecia há um ano, né? Duas vitórias seguidas numa mesma data FIFA, no mesmo período. O Brasil não conseguia há mais de um ano. E ganhou. Deu alguma tranquilidade para o Dorival? Em termos de resultado, sim. Em termos de nível de atuação, ainda não. O Brasil deve algumas coisas, apesar do jogo contra o Peru ter sido... bom. Ter sido um bom jogo, no geral. Segundo tempo, muito bom. E aí você pergunta, a seleção precisa do Neymar logo para agora e tal? Tem muitas questões aí, né? A seleção está em crise, uma crise técnica, tática, de identidade. A gente sabe a importância que o Neymar tem no vestiário para os jogadores da seleção. Então isso precisa ser levado em consideração. Não é só uma análise técnica. Puts, não é justo. Ah, mas tem uma hierarquia. Ah, mas eu preciso ser coerente. Às vezes, a sua coerência pode estar sendo injusta. E às vezes, para ser justo, eu preciso ser incoerente. Então, talvez o Dorival convoque. A gente só vai saber no dia primeiro. Mas para um primeiro retorno, depois de, repito, 369 dias fora. Não são dois meses, não são três, não são seis meses. É mais de um ano. 369 dias afastados. A movimentação, a dinâmica, a forma como o Neymar jogou foi positiva. Foram bons 27 minutos. E, de novo, não foram 27 minutos fluidos, né? Porque a bola parou demais, teve cartão, teve revisão de VAR, teve pênalti. Os acréscimos, o jogo ficou muito picotado. E, mesmo assim, ele foi para o choque físico, ele não evitou, ele não mudou nada a sua característica, né? Ele tentou dominar a bola de costas, ele foi para o confronto com os jogadores de meio campo, deu caneta, tentou chamar falta, quase fez um gol, puxou contra-ataque. A avaliação, ela é positiva do retorno do Neymar. Se isso vai convencer o Dorival, a gente só vai saber no dia primeiro de novembro, quando tem a próxima convocação. Mas, de novo, o retorno do Neymar para a seleção brasileira é questão de tempo. É saber se vai acontecer agora ou se vai demorar mais um pouco. Eu, particularmente, gostaria de ver logo, acho que ele vai ajudar nesse processo que a seleção está passando com quem está chegando agora, com quem está entendendo o novo protagonismo. E aí você vai me falar de novo sobre hierarquia, sobre justiça. Mas, repito, fossem qualquer outra seleção pelo mundo numa situação parecida, eu arrisco a dizer que esse jogador seria convocado. E, de novo, ele está apto. O Dorival pode convocar. Basta ele querer. É nóis.